Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Nesta segunda-feira, 21, o Atlético Paranaense divulgou em seu site oficial que todas as entradas destinadas à torcida do Palmeiras, estão esgotadas para o primeiro duelo da Recopa Sul-Americana. A primeira partida da decisão acontece na quarta-feira, 23, às 21h30, de Brasília, em Curitiba. O clube paranaense não divulgou o número total de entradas disponibilizadas para a torcida alviverde, mas informou que a capacidade do setor de visitantes foi reduzida para 70%, respeitando o decreto municipal vigente. A Recopa Sul-Americana é disputada entre os campeões da Libertadores e da Sul-Americana 2021. A partida de volta acontece no dia 2 de março, às 21h30, de Brasília, no Allianz Parque. Ambos os times já disputaram uma vez a competição e ficaram com o vice-campeonato. A cena não chega pesado, enche os olhos, para contratar titular de Abel e 87,5 milhões de reais entram em jogo. O jogador é o meio-campista Danilo e o clube inglês já havia feito uma sondagem em janeiro, como informou o portal TNT Sports. Agora, existiu uma nova consulta e o clube londrino sabe que o Palmeiras irá dificultar a negociação. Não venderá por qualquer oferta. Valores precisam ultrapassar algo em torno de 15 milhões de euros, 87,5 milhões de reais na cotação atual. Para o jornalista Danilo Laviari, o meio-campista é o grande craque do Palmeiras neste momento e ficará pouco tempo no futebol brasileiro. O jogador tem 20 anos e ganhou a confiança de Abel Ferreira desde a temporada passada. O Danilo joga demais, jogou demais no Mundial, tanto na semifinal como na final contra o Chelsea também. É craque de bola, não dura muito no futebol brasileiro, foi o que o surgiu com o menor grife dos garotos, aparece como quem não quer nada, e hoje é de longe o melhor dessas crias. O Danilo é no momento o grande craque do time, disse durante a live do portal O Esporte. E você torcedor do Verdão? Acha que o Palmeiras deve negociar o meio-campista Danilo? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão. Também deixe seu like para ajudar o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.